Esta reportagem que você está assistindo foi gravada neste último dia 4, portanto quinta-feira. E aqui do meu lado, o secretário municipal de infraestrutura, o Zemir Silva. Aqui, homens já trabalham para reconstruir a ponte. Secretário, aqui é um pedido dos moradores para que a prefeitura pudesse resolver o problema aqui deste empreendimento. Com certeza, né? Iniciamos já o ano de 2024 já com uma obra grande, grande necessidade. Essa ponte hoje tem uma extensão de 32 metros e será construída toda nova para atender essa comunidade que faz uso dela para ir para os povoados vizinhos. Quando o senhor fala toda nova, vocês também vão contemplar a parte aqui da cabeceira, que a gente já até gravou, e tem umas rachaduras. Justamente, tudo isso vai ser feito novo, né? Porque isso é a parte de Baldano, onde passa o Cano da Caima, que é a doutora que abastece a cidade. Então, isso causa muito transtorno em função do peso, que é grande. Mas vai ser reformado, construído novamente para evitar danos maiores. A mão de obra, toda ela, é aqui do município de Urbano Santos? Toda mão de obra nossa, do nosso município, é de Urbano Santos. Esse pessoal que trabalha aqui hoje, essa ponte é uma empreita feita com pessoas que trabalham só em construção de ponte. E nós temos um prazo aqui de oito dias para entregar essa ponte em condições de tráfego. Essa também é uma preocupação do governo, do prefeito Camilton Barros, em abraçar a população local, gerando emprego e renda. Com certeza, né? Esse é o nosso objetivo aí, esse é poder gerar renda, porque o município não pode contratar ou botar emprego para todo mundo. Então, essa é uma forma de ajudar as pessoas com trabalho digno, para que eles possam também ter sua renda e sustento para a família. Será que nós estamos falando de algo aqui específico, que é justamente sobre a reconstrução da ponte do bairro Salamão? Em relação a muitas ruas, o que o senhor pode falar a respeito? Que a população, ela pergunta muito, né? Quer ver também melhorias nos locais em que elas residem. É, hoje nós sabemos que nossa cidade hoje, ela cresceu bastante, né? Nós temos bairros aí hoje, cresceram aí numa condição rápida demais, isso é bom para a cidade. Só que a infraestrutura hoje, nós devemos muito ainda, mas o nosso pensamento é de melhorar. Nós temos vários projetos de asfalto para a nossa cidade, nós temos projetos de bloqueio para a nossa cidade. Eu acredito que 2024 é seu ano de realizações, tá? Hoje mesmo nós temos uma reunião com o prefeito, com o conselho de gestão, e é isso que nós queremos levar para a comunidade, melhoria de trafegabilidade, uma condição melhor de moradia, para que todos possam reconhecer o trabalho feito pela nossa gestão. Então, sobre a ponte, até no máximo dia 15, os moradores, as pessoas que têm seus veículos podem ir e vir novamente? É isso aí, o prazo máximo é oito dias, ela pode sair em seis, sete, mas o prazo máximo é oito dias, para que possamos entregar essa ponte para a comunidade.